Ela finalmente conheceu seu ídolo, mas não imaginava que iriam se apaixonar. Imaginando esos versos tuyos, porque não tenho esos versos tuyos, para ahogar esta pena, buscaré uma sirena. Imaginando esos versos tuyos, porque não tenho esos versos tuyos, te encontraré. Aunque seja bem que assim não há outra, vou buscar outra boca e ao final te encontraré. Te encontraré. Será tua culpa se me muero. Porque tocarte e já não foi, me vou outra vez, não me mentiré. Agora te encontraré.